Que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão. Que Deus abençoe, que a paz, que a força, que a fortaleza do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja te alcançando através da nossa live, através da nossa transmissão. E que Deus possa encher o teu coração de paz, de alegria. Que o Senhor venha encher o teu coração de certeza, certeza que tudo vai ficar bem. Certeza que a tua vida vai se transformar, porque vai se transformar. O nosso Deus cumpre a palavra dele. O que ele prometeu pra tua vida, ele vai cumprir. Pode ter certeza disso. Ele prometeu dar vida e vida com abundância. Ele prometeu fazer maravilhas na sua vida. Creia nisso. Não desanime, não desista. Confia neste Deus. Ele é grande, ele é poderoso e ele vai fazer o milagre, a mudança, a transformação na tua vida. Não desanime. Porque Deus tem propósito. Porque Deus tem promessa pra você. E a promessa dele não volta atrás. A promessa dele se cumpre na sua vida. Mas você tem que levantar a cabeça. Você precisa reagir. Sua vida não vai mudar enquanto você ficar reclamando, murmurando. Sua vida só vai mudar no momento em que você focar em Deus, focar na promessa, na fé. Quando você se colocar perante ele de todo o teu coração, aí você vai ver a transformação e a bênção. Para de reclamar. Para de falar coisas, palavras pesadas e trazer maldição pra tua vida. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder de vida e poder de morte. E nós vamos comer do fruto das nossas palavras, diz a Bíblia. Quando você diz que nada dá certo na minha vida. Ah, nada dá certo. Nada vai dar certo. Você está declarando. Você está dando legalidade ao inimigo. Pra fazer com que nada dê certo. Não dê legalidade ao mal. Testemunho da Franci. Franci. Franci na Ester. Franci. Pastor, fiquei em oração uma semana. Pedindo pra Deus abrir as portas pra mim. E quando foi terça-feira, fui chamada pra trabalhar. Glória a Deus. Agora só falta o meu marido voltar pra casa. Glória a Deus, minha irmã. Assim como Deus abriu a porta de um emprego, de um trabalho. O Senhor vai fazer ele voltar transformado, liberto e abençoado. Érica, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Cadê a sua irmã pra eu colocá-la de moderadora? Dona Irani. Deus abençoe, Dona Irani. Saudades da senhora. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Sônia. Deus abençoe. Estamos ao vivo. Ao vivo como vive o nosso Deus. Estamos ao vivo como vive o nosso Senhor e Salvador. Receba a paz que excede todo o entendimento. Receba a graça de Deus. Aleluias. Receba a força e a fortaleza. Olha as fotos, gente, que nós imprimimos. Receba de Deus agora. O poder que vem do alto. Aleluias. Olha que família linda, abençoada. Receba o poder de Deus na tua vida, no teu coração. Receba de Deus o teu milagre. Receba de Deus a tua vitória. Receba em nome de Jesus. Pois o nosso Deus é fiel. E vai mudar a tua vida. E vai transformar o teu viver. Receba de Deus agora. A tua bênção. Receba de Deus agora. O teu milagre. Cristina. Deus abençoe. Socorro. Deus abençoe. Lorena. Deus abençoe a sua vida. Inês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Onde quer que esteja chegando a nossa live, também estará chegando a graça, a força, a fortaleza do Senhor para a tua vida. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que onde estiver chegando a nossa live, estará chegando ao teu coração. A certeza que a tua vida vai mudar. Que a tua vida vai se transformar. Que nada vai ficar do jeito que está. Não vai, gente. Não vai. Deus é fiel. E muda a tua história. Deus é fiel. E muda a tua vida. Para de reclamar. De ficar olhando para as circunstâncias. Olha para Deus. Olha para o alto. Por mais difícil que esteja a sua situação. Por mais difícil que esteja o momento que você está passando. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. E você vai dar a volta por cima. As coisas vão mudar na tua vida. Eu posso dizer para você. Que o Senhor nunca vai te desamparar. Nunca. Nunca vai te desamparar. Nunca vai deixar de ser contigo. Ele sempre estará na tua vida. Ele sempre estará contigo. Confia nele de todo o teu coração. Aquele povo. Mesmo sendo um povo rebelde. De dura serviço. Viveu 40 anos no deserto. E Deus não os abandonou por nada. Deus sempre foi com eles. Sempre. Imagine você. Que honra ele de todo o teu coração. Imagine você que está todos os dias aqui comigo orando. Clamando. Buscando ser uma pessoa melhor. Ninguém muda do dia para a noite. Da noite para o dia. Mas quando conhecemos a Cristo. E assumimos a fé. Nós procuramos mudar a cada dia. Sermos uma pessoa melhor a cada dia. E se você melhorar, meu irmão. 1% por dia. 1% Que não é nada. Se você melhorar um pouquinho de nada. Em um ano, meu irmão. Você já melhorou 365%. Você já melhorou muito. Você já deu um salto. Procure ser uma pessoa melhor. Procure ser uma pessoa melhor. Não estou dizendo no sentido. De você querer ser melhor que as outras pessoas. Não. Procure ser uma pessoa melhor nas suas atitudes. No teu coração. Nas tuas decisões. No teu proceder. No seu comportamento. Um pai melhor. Um filho melhor. Um marido melhor. Uma esposa melhor. É muito fácil. É muito fácil. Cobrarmos das pessoas. E achar que as pessoas não entendem a gente. Mas quando Deus começa a trabalhar no nosso coração. Ele começa a nos mostrar coisas. Que outrora a gente não via. Eu fui um adolescente muito revoltado. Muito revoltado. Eu achava que ninguém me entendia. Que ninguém me compreendia. E quando eu tive um encontro com Deus. Interessante. Que Deus me mostrou. Que o maior errado era eu. Que muitas coisas na minha vida eu precisava mudar. Mesmo eu não tendo aquela maturidade. Mas Deus mostrou pra mim. E a partir daquele dia eu digo pra você. Tudo mudou. Tudo se transformou. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Tudo mudou. Tudo se transformou. Quando Deus trabalha no nosso coração, meu irmão. Minha irmã. Deus nos faz ver a verdade. Deus nos faz ver. A realidade. Deus nos faz olhar. Pra dentro de nós. Deus nos faz. Olhar para o nosso coração. Pra dentro de nós. E é isso que Deus faz. Com cada um de nós. É muito fácil olhar ao nosso redor e dizer. Não. O mundo não me entende. Ninguém me compreende. Ninguém me entende. Ninguém me ajuda. Ninguém me apoia. Sim, eu sei. Eu sei disso. Mas vai adiantar você olhar pra essa circunstância. Olhar pra essa situação. E ficar dependendo de apoio. Muitas vezes de família. De amigos. Isso não adianta, meu irmão. Não adianta. Confia no Senhor. Procure mudar as suas atitudes. Mudar. Mudar. E você vai ver Deus. Trabalhar na tua vida. Você vai ver Deus. Encher o teu coração de paz. De alegria. Ele é fiel. Ele é fiel. Levanta a sua cabeça. Você não vai se entregar. Você não vai se deixar levar pela dor e pela tristeza. A Bíblia diz. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Você não vai se entregar. A este mal. Você não vai se entregar. Você vai resistir firme. E esse mal vai fugir de você. E esse mal vai fugir de você. Porque existe uma entidade que quer ver você caída, caído. Desanimada, desanimado. Desanimada, desanimado. Dentro de um quarto pensando besteira. Dentro de um quarto com depressão. É isso que o inimigo quer. Mas é isso que ele não vai conseguir. Porque Deus está na tua vida. O Senhor está no controle da tua vida. A mão de Deus está sobre a tua vida. E você está debaixo da nossa cobertura espiritual. Não é à toa que eu estou todos os dias orando por você. Não, não é à toa. Você está debaixo da nossa cobertura espiritual. Debaixo da nossa fé. E Deus vai fazer o milagre. E Deus vai fazer a mudança na tua vida. Levanta a tua cabeça. Não se entregue. Bispo, está sendo muito difícil para mim. Não é fácil nem para mim nem para você. Mas todas as dificuldades. Nós vamos vencer pela fé. Todas as lutas. Vamos vencer pela fé. A tua fé unida com a minha. Porque eu tenho fé para abençoar a tua vida. A tua fé unida com a minha. Vai trazer e vai provocar o milagre na tua vida. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Deus é fiel. E não vai te abandonar. Neste momento de luta. Neste momento de aflição. Neste momento de dor. De batalha. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar só. No momento que você mais precisa. Deus é contigo. É você que está me vendo agora. Do Instagram. Do Tik Tok. Do Youtube. Do Tik Tok. A presença do Senhor está te alcançando agora. A presença do Senhor está te erguendo agora. Está mudando a tua história. Mudando a tua vida. O Senhor Jesus estava em muita angústia. Estava num momento de angústia. De dor. A ponto dele pedir. Pai. Se possível for. Passa de mim esse cálice. Eu não sei se eu vou dar conta. De sofrer o que eu estou para sofrer. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou dar conta. O Senhor me mostra alguém que está pensando exatamente isso. Porque há lutas que a gente enfrenta na nossa vida. Que parece que a gente não vai suportar. A dor é tão grande. Que parece que a gente não vai suportar. Que parece que a gente não vai dar conta. De tamanha dor. De tamanha angústia. De tamanha tristeza. A tristeza bate com a força tão grande. Que sufoca o nosso coração. Sufoca a nossa vida. O nosso ser. E Satanás se aproveitando disso. Bombardeia a nossa mente. Com pensamentos ruins. E Deus me mostra alguém. Que está vivendo assim. Que está passando exatamente por isso. Que está vivendo essa situação. Que a tua mente está sendo bombardeada. Por pensamentos ruins. O medo. A dúvida. A incerteza. É uma mistura de sentimentos. É um misto de sentimentos no teu coração. Uma hora você está bem. Uma hora você está feliz. Outra hora você já está triste. Muito triste. Muito angustiada. Uma hora você tem ânimo. Outra hora te bate um desânimo. Que não dá vontade de você fazer nada. Não dá vontade de você fazer nada. Você se levanta porque tem que se levantar. Mas o Senhor está te visitando agora. A tua força não vem do teu braço. Da força do teu braço. A tua força vem do Senhor. Aleluias. Oh Deus maravilhoso. E eu te agradeço Senhor. Eu te agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor está visitando esta pessoa. Que entrou aqui nesta live hoje angustiada, triste. O Senhor está visitando esta pessoa. Que recebeu uma notícia ruim. Que ouviu uma palavra que magoou, que machucou. Que ouviu uma notícia que tirou o chão dela. E agora, neste exato momento, ela está em lágrimas. Ela está muito triste, angustiada, abatida. A ponto dela nem querer entrar hoje na live. Mas foi o Senhor que trouxe ela agora. Para que eu seja a boca de Deus. Para que eu seja profeta na vida dela. E eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está visitando e alcançando esta vida. Mudando a história. Mudando a vida. Fazendo a transformação da água para o vinho. Neste coração e nesta alma. Em nome de Jesus. Acalma teu coração. Acalma teu coração. O Senhor Jesus disse aos discípulos. Quando estavam no meio de uma tempestade. Não temais. Sou eu. Não temais. E o Senhor está dizendo para você. Não temas. Porque eu estou aqui. E Ele está do teu lado. Eu vejo isso. Eu sinto isso. Aleluia. Chega a me arrepiar. Porque Ele te visita. Ele visita o teu coração. Ele visita a tua vida. Dentro da tua casa. Você vai sentir a presença dEle. Dentro da tua casa. Você vai sentir a presença dEle. Agora. Neste momento. Testemunho do Alírio. Bispo. Fui abençoado na vida sentimental. Assistindo a essas lives. E hoje. Unir a minha fé. Com a sua. Para eu receber. Minha aposentadoria. Glória a Deus. Deus é contigo. E já abriu uma porta. Em nome de Jesus. Você vai sentir. A presença do Altíssimo. Como eu estou sentindo agora. Você vai sentir. Dentro da tua casa. Agora. A presença dEle. A presença de Deus. Aleluia. Aleluia. A Larissa está dizendo. É comigo. Meu Bispo. Eu ouvi uma palavra. Que me machucou. Mas o Senhor te cura. Porque a última palavra. A Larissa. Vem da boca de Deus. A última palavra. Vem da boca de Deus. Aleluia. Você vai sentir. A presença de Deus. Te envolver. Diz a palavra. Que a presença de Deus. Deus envolveu Saúl. E o transformou. Em um novo homem. A presença de Deus. Vai te envolver. E vai te transformar. E vai te libertar. O Senhor Jesus. Achou que não ia dar conta. Daquela situação. Há momentos. Há momentos que a gente pensa. Que não vai dar conta. De lutar. De enfrentar as nossas lutas e dificuldades. Mas no momento que ele disse. Que seja feito a tua vontade. E não a minha. E não a minha, Pai. Diz a palavra. Que um anjo veio. Socorrê-lo. Que um anjo do Senhor veio. Para confortá-lo. Que seja feito a vontade de Deus na nossa vida. E o Senhor Jesus estava tão angustiado. Que o suor dele. Se transformou em sangue. Que caía sobre a terra. O estresse. Que ele estava vivenciando. Era tão grande. Foi tão grande. Que os poros dele. Dele. Começou a sangrar. Você sabe o que uma pessoa sangrar pela pele. Sangrar pelos poros. Eu nunca vi isso. Mas aconteceu com Cristo. Ele começou a sangrar pelo suor. Pelos poros. De tanta tristeza. De tanta dor. De tanta angústia. Que ele estava vivendo. Vivenciando. Mas o motivo. Jesus que eu tenho. Jesus enfrentou. Três coisas. Que a gente enfrenta. São as coisas mais difíceis. Que o ser humano pode enfrentar na vida dele. A primeira. O abandono. Ele foi abandonado. Por tudo. E por todos. Menos por Deus. Pelo Pai. Ele foi abandonado. Ele foi abandonado. Os seus discípulos. Abandonaram ele. Todos que ele curou. Abandonaram ele. E ser abandonado. Meu irmão. Minha irmã. Só quem já passou por isso. É que sabe. É uma dor que parte a alma. Uma que parte o coração. A segunda. Dor. Ele foi traído. Só quem já sofreu. Traição. É que sabe. Ele foi traído. E foi traído. E foi traído covardemente. E foi traído. Covardemente. Covardemente. A terceira dor. Ele sofreu a dor da ingratidão. Três dores. Três dores que são insuportáveis. Que só quem já passou é que sabe. Três dores que Jesus sofreu. Na alma. Três dores. Que Jesus sofreu na alma. Que são insuportáveis. A dor do abandono. Sim. A dor. Do abandono. Ele sofreu essa dor. Ele sofreu. A dor do abandono. Foi abandonado. Ele sofreu. Ele sofreu a dor da ingratidão. Quando é assim Ingrid. Você pode ocultar. Tá. Você clica e aperta. Ocultar. O canal. Falou besteira. Você oculta. Pode ocultar o canal. Essa pessoa não vai mais falar besteira. A segunda dor que ele sofreu. A dor da traição. E a terceira meu irmão. A dor da ingratidão. Eu não sei qual é a pior. Sinceramente. Eu não sei qual dor é a pior. Se é a do abandono. Se é a da ingratidão. Ou da traição. Todas dói. É isso mesmo minha irmã. A Uenia tá dizendo. Bispo. Todas dói. E não é qualquer dor não. Não é qualquer dor. É uma dor que. É como se o seu coração estivesse partindo. Imagine você fazer. De tudo. Por uma pessoa. E aquela pessoa te trair. Aquela pessoa ser ingrata com você. E te abandonar. Meu irmão. Minha irmã. Só quem passa. É que sabe. Só quem passa. É que sabe. Mas o Senhor Jesus disse. Que seja feito a tua vontade. E não a minha. Eu tenho certeza. Que a presença do Senhor. Está agora. Te alcançando. Minha irmã. Meu irmão. Eu tenho certeza. Que a presença do Senhor. Está agora. Alcançando o teu coração. Alcançando a tua vida. Alcançando o teu ser. A presença de Deus. Está neste momento. Te alcançando. E curando essa dor. Que está na tua alma. Curando essa dor. Que está no teu coração. Curando essa aflição. Curando você. De dentro para fora. Aleluias. Receba de Deus. Esse milagre. Essa bênção. Porque ao término. Desta live. Ao término desta live. O Senhor. Trará uma paz tão grande. Na tua alma. Minha irmã. Trará uma paz tão grande. No teu coração. Mas uma paz tão grande. Que há muito tempo. Você não sente. Que há muito tempo. É Ele te curando. É Ele te libertando. É Ele mudando a tua história. Eu quero entregar uma palavra ao teu coração. E daqui a pouco eu vou orar forte. Está em Salmos. Salmos 91. Está no Salmos 91. Eu gostaria de entregar esta palavra. E esta palavra é muito forte. Aleluias. Senhor. Me dá entendimento. Que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa. Me dá discernimento. Senhor. Da tua palavra. Porque eu sei que o Senhor trouxe hoje nesta live. Uma pessoa que está muito triste. Eu sei que o Senhor trouxe alguém nesta live. que precisa desta palavra, Senhor. Erga a vida desta pessoa. Muda a vida dela, Senhor. Transforma com teu poder. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha a palavra do Senhor. Deixa eu mostrar só mais algumas fotos, gente. Está vendo? Está aqui. O recipiente está aqui, ó. Daqui a pouco eu vou colocar o suco de uva. E estarei orando por você. Deixa eu mostrar algumas outras fotos. Que infelizmente existem pessoas que não acreditam. Que acham que a gente está brincando. Ou não sei o que ela pensa. Ah, bispo, a minha foto não está aí. Claro que está. Todas as fotos. Todas as fotos. Só que eu não vou ficar a live toda mostrando foto. Não dá, gente. Não tem como. Mas estão todas aqui. Eu estou pegando eu estou pegando algumas aleatórias aqui para mostrar. Porque a maioria já está aqui. Essas que nós estamos imprimindo hoje, ontem. Está vendo? Estão todas aqui. Glória a Deus. E Deus vai fazer a transformação. Deus vai fazer a mudança. Deus vai fazer a transformação. Eu creio. Eu declaro. Eu determino. Olha a foto do casal. Eu creio de todo o meu coração que Deus vai fazer essa transformação na tua vida. Que Deus vai fazer essa transformação nos seus caminhos. na tua casa. Na tua casa. Na tua vida financeira. No meio da tua família. Deus vai fazer Deus vai fazer essa transformação na tua vida. Em nome de Jesus. Está declarado. Está determinado. Em nome do Senhor. Aqui, gente. Estão todas as fotos aqui. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Salmos 91, versículo 14. Salmos 91, versículo 14. Deixa eu beber um pouquinho de chá. Salmos 91, 14. Diz assim. Porque a mim se apegou com o amor. Olha que palavra maravilhosa, gente. Olha que palavra maravilhosa. Eu gostaria que você se atentasse a ela. Ana, a partir de agora eu estarei orando por você. A Ana está dizendo assim. Bispo, estou grávida. E estou com ansiedade. Esse momento de gravidez é um momento muito sensível para a mulher. E você não pode sofrer com tristeza, angústia. É um momento tão delicado. E eu estarei orando por você, Ana. Em nome de Jesus. Para que você tenha uma gestação tranquila, em paz. Porque essa criança que está crescendo no seu ventre já é de Deus. Já está consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra. Lucas, vamos orar sim. Em nome de Jesus. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Existem pessoas que se apegam a Deus por interesse. Outras se apegam a Deus por medo. Por medo. Umas se apegam a Deus por interesse. Porque querem a bênção. Porque querem a cura. Porque querem a libertação. E quando elas recebem a bênção, a primeira coisa que ela faz é se afastar de Deus. É deixar de buscá-lo. Por quê? Porque ela é interesseira. Ela não é interessada nas coisas de Deus. Outros se apegam a Deus por medo. Só que o medo passa. O medo passa. Se apega a Deus por medo. Quando aquele medo for embora, quando passar o tempo e aquele medo for embora, ela também não vai permanecer. além disso, a pessoa que se apega a Deus por medo, ela não tem temor nenhum para com Deus. Ela vive no automático. Deus não quer isso não, gente. Deus não quer que você se apegue a Ele nem por medo, nem por interesse. Imagine alguém se aproximar de você por interesse, de olho no que você tem, e quando ela consegue o que ela quer, ela se afasta de você. Você se sentiria bem com isso? Você ia se sentir usado, usada? E existem pessoas que vivem assim, que fazem isso. Se apegam a Deus por interesse, por ganância, se apegam a Deus por medo, se apegam a Deus por religiosidade, ah não, eu vou porque dizem que é bom. Ah, eu vou orar aqui porque dizem que é bom, mas não faz nada de coração. O Senhor está dizendo para você, porque a mim se apegou com amor. porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Deus quer que você se apegue a ele por amor, porque o amor jamais acaba. O amor, depois eu vou falar sobre 1 Coríntios 13 que define o que é o amor. O amor jamais acaba. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. E o apóstolo Paulo ainda diz no final de tudo vai ficar a fé, a esperança e o amor. No final de tudo só vai ficar fé, esperança e o amor. Mas dentre essas três coisas o amor é mais forte. Aleluias. Aleluias. Quando você se apega a Deus por amor, ele te livra, ele te guarda, ele te protege. está aqui e é o Salmo 91, gente. O Salmo 91 que termina exatamente assim. No Salmo 91 fala de libertação, de proteção, mas no final ele termina assim, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei, poloei a salvo porque conhece o meu nome. Aleluias. Poloei a salvo. Eu vou separá-lo e colocá-lo em um lugar seguro porque conhece o meu nome. E diz assim, ele me invocará. Você sabe o que é invocar a Deus? Invocar a Deus, gente, não é você dizer Jesus, seja comigo. Não. Invocar a Deus é você tirar o grito da tua alma. É você pedir e buscá-lo com a tua alma e dizer Deus, eu invoco o teu nome porque eu preciso. Não é aquela oração que é feita com a tua mente, é a oração que é feita com o coração, com a alma. Com a alma. Às vezes não precisa chorar, João. Tem hora que a pessoa não necessariamente precisa chorar. Porque tem gente que tem que não chora, não derrama uma lágrima, mas clama com a alma, clama com o coração. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma... Tem gente que não chora, que não derrama lágrimas. É igual o arrependimento. Existem pessoas que pensam que se arrepender é chorar as pitangas, não é chorar as pitangas. Se arrepender não é chorar, não é. Se arrepender é mudar. Tem gente que chora e todo mundo pensa que ela se arrependeu, mas não, não se arrependeu. Não se arrependeu. Não se arrependeu. Ela... Ela chora por remorso. Ela chora porque está se sentindo mal só por isso. Mas não é arrependimento. Você sabe qual foi a diferença de Judas e de Pedro? Ambos erraram. Ambos pecaram. mas sabe qual é a diferença? Pedro se arrependeu e Judas sentiu remorso. Remorso é um sentimento que passa. Sabe quando a pessoa que está fazendo falcatrua ela é pega ou a pessoa que o ladrão é pego e ele chora? Ele chora ali não é arrependimento. Na maioria das vezes não é arrependimento. Porque quando é arrependimento ele sofre na cadeia e e sai dali para viver uma vida diferente. Ele está chorando ali porque ele foi pego. Porque a casa caiu. Ele está chorando ali porque sabe que vai pagar pelo erro. Remorso. A pessoa comete um erro e se sente mal com aquilo e começa a chorar. Mas aquele sentimento ruim quando passa ela volta a fazer tudo de novo. Meu irmão passou minha irmã passou aquele sentimento ruim ela volta a fazer as mesmas coisas. Arrependimento é mudança meu irmão arrependimento é transformação isso é arrependimento você pode não derramar uma lágrima mas se você disser a partir de hoje meu Deus eu não aceito mais isso na minha vida a partir de hoje eu vou lutar para mudar e você muda isso é arrependimento isso é você clamar clamar invocar ao nome do Senhor e ele está dizendo porque a mim se apegou com amor eu livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livra-lo-ei e o glorificarei livra-lo-ei e o glorificarei ele vai te honrar ele vai te livrar na tua angústia nesta angústia nesta dor neste sofrimento que você está vivendo hoje você não está só minha irmã você não está só está aqui na tua angústia estarei com ele nessa angústia que você está vivendo passando sofrendo você pode não ter uma pessoa de carne e osso do teu lado para te ajudar para te apoiar mas Deus está perto de você Deus está contigo na tua angústia estarei contigo livra-lo-ei o Senhor vai te livrar e vai te glorificar e vai te erguer e te honrar e vai tirar essa humilhação da tua vida e vai tirar você do fundo do poço e vai te levantar e te exaltar e te honrar diante daqueles que estão te humilhando diante daqueles que estão te pisando porque sempre que a gente está mal o inimigo usa manda logo um mensageiro para pisar na gente meu irmão é incrível basta você cair no momento difícil estar numa situação de fragilidade triste não angustiado nada dando certo as coisas dando errado para tua vida é que aparece gente usada pelo inimigo só para te pisar só para te humilhar só para dizer tem alguma coisa errada na tua vida é desse jeito que acontece Jó estava coberto de feridas tinha perdido esposa filhos de riqueza tinha perdido tudo estava ali se coçando com caco de telha três amigos dele viajaram de longe foi de longe sentaram perto dele e olhava para ele e fazia assim olhavam para ele e Jó pensando que os amigos iam lá ajudá-lo porque Jó precisava de cuidados era um homem doente Jó não podia ficar de pé para pegar um copo d'água meu irmão a bíblia diz que o corpo dele ficou apodrecido a sola do pé dele ficou em carne viva ele não podia ficar de pé ele não podia deitar era um homem que precisava de cuidados nem casa tinha fizeram um barraco para ele jogaram ele lá a esposa disse para ele amaldiçoa teu Deus e morra ele relata gente depois você lê o livro você tem que ter paciência eu li o livro de Jó todinho mas tem que ter paciência porque o livro quase todo é de lamento de lamento dele e ele relata no livro que ele que ele chamava ele gritava pelos empregados pelas pessoas que um dia trabalharam para ele e dizia por favor vem aqui me ajudar e eles fingiam que não era com ele com eles só para não olhar para Jó só para não chegar perto de Jó leia depois você lê depois você lê e diz a Bíblia que que esses três amigos da onça como dizem ou como os mais velhos diziam meu irmão transformaram a vida de Jó com perdão da palavra que eu não gosto nem de falar isso aí transformaram a vida de Jó no inferno gente porque depois se eu não me engano de três dias que eles ficaram sem falar uma palavra só olhava para Jó e fazia assim e Jó ali precisando de cuidado precisando de uma palavra precisando de alguém para ajudar começou a ouvir daqueles amigos confessa você está assim porque você pecou fala o teu pecado você está assim Deus fez isso com você porque você merece você deve ter feito algo muito grave enquanto você não confessar seu pecado você vai ficar aí Jó já não estava bem quando aqueles amigos entre aspas chegaram ali meu irmão acabou porque eles ficavam eles faziam questão de ficar pisando em Jó humilhando Jó e dizendo está vendo é por isso que você está assim infelizmente meus irmãos quando a gente está numa situação difícil o que mais aparece são pessoas para pisar na gente para humilhar é desse jeito é desse jeito é desse jeito para pisar para jogar as coisas na cara e qualquer erro qualquer coisa ele diz assim é por isso que você está assim está vendo é por isso que a tua vida está desse jeito é por isso que você está assim você não tem fé olha que situação falavam isso para Jó você não tem fé imagine você chegar para mim abrir o coração e dizer o bispo ora por mim eu estou passando uma situação tão difícil e eu dizer para você você está assim porque você não tem fé imagine meu irmão como é que pode uma coisa dessa uma situação dessa mas tem gente que tem que faz isso tem gente que fala isso tem gente que faz isso um dos motivos pelo qual eu decidi sair da denominação que eu praticamente nasci me criei foi uma situação que eu presenciei de perto gente aquilo ali me doeu tanto um senhor chegou eu estava tomando conta de uma igreja que era próximo de uma outra igreja da mesma denominação muito grande e esse senhor frequentava essa igreja o meu líder na verdade estava nessa igreja maior e eu estava nessa igreja menor e esse senhor ele chegou nessa igreja com a vida totalmente estabilizada ele trabalhava na Petrobras ganhava um bom salário mas vivia muito bem o que que aconteceu começaram a pedir tudo tudo pra ele tudo e ele começou a ofertar a fazer a ofertar a dar sacrifícios a fazer um monte de votos um monte e dar tudo e eles pediam tudo pediram o carro pediu não sei o que aí disseram pra ele você não tem mais nada então peça as contas do seu trabalho e pega a indenização e dá ele fez você acredita nisso? ele fez ele deu tudo que tinha tudo que tinha e o que não tinha ele deu e quando ele estava desesperado endividado porque porque prometeram pra ele que se ele desse tudo ele seria abençoado e não aconteceu porque não é assim eu não posso barganhar com Deus a oferta tem que ser dada de coração esse meu líder virou pra ele e disse assim sabe porque você não foi abençoado porque você não tem fé você é um incrédulo você é pior do que um mundano escorraçou o rapaz e o rapaz foi pra minha igreja sentou comigo e começou a chorar e disse pastor acho que eu vou acabar com a minha vida porque a minha vida eu não sei o que eu faço eu cheguei na igreja estabilizado eu eu fiz tudo que mandaram eu fazer e hoje minha vida acabou tô no fundo do poço a única coisa que eu tenho é uns computadores umas coisas em casa que eu vou vender e vou dar tudo eu falei não você não vai fazer isso você não vai fazer isso primeira coisa que você vai fazer você vai voltar e vai tentar entrar novamente você tem muitos amigos na Petrobras né ele era químico gente nunca me esqueço não vou falar o nome dele você vai tentar voltar de alguma forma você vai tentar voltar segunda coisa você vai se você tiver que vender venda e pague as suas dívidas paga as suas dívidas porque você tá atribulado você tá atribulado tenha calma eu vou orar por você e vou acompanhar você e ele e ele fez isso só que o meu líder ficou sabendo que eu dei essa orientação e simplesmente me puniu por conta disso eu eu fui punido severamente por conta disso isso aí meu irmão foi a gota d'água pra mim foi isso aí pra mim me doeu a alma e eu me lembro que a irmã dele me procurou e disse assim meu irmão tá querendo acabar com a própria vida ele nunca foi assim ele nunca foi assim e ele tá assim agora eu não sei mais o que eu faço ah meu irmão aquilo ali sinceramente aquilo ali eu nunca me esqueço disso isso não é evangelho me perdoe isso não é isso não é e eu acredito que tem pessoas que ouvem isso no momento que ela mais precisa de um apoio de uma palavra o sujeito vira e diz você não tem fé você não tem fé você tá assim porque você não tem fé se a pessoa não tivesse fé ela estaria procurando aquele sujeito claro que tem fé claro que tem fé você não tivesse fé você não estaria aqui aliás se você não tivesse fé nem de pé nós estaríamos hoje porque olha as coisas que você já enfrentou olha as dificuldades que a gente já passou nessa vida estamos aqui gente porque temos fé mas ninguém é é de ninguém é super homem ninguém meu irmão todo mundo tem sentimento todo mundo é de carne e osso tem momentos que a gente fraqueja o senhor jesus o senhor jesus disse senhor se possível for passa de mim esse cálice tem hora meu irmão tem hora que a gente pensa que não vai dar conta da situação que a dor é muito grande que a aflição é muito grande mas é nessa hora que vem o cuidado de deus na nossa vida aleluia é nessa hora que deus se manifesta na nossa vida e é o que ele está dizendo aqui ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia estarei com ele livraloei e o glorificarei sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação você sabe o que significa saciar sacialoei com longevidade sacialoei com longevidade é te dar vida longa todo mundo quer viver todo mundo tem sede de viver Deus vai saciar a tua fome e sede de viver te dando vida longa de paz de alegria porque os melhores anos da sua vida estão por vir e virão e virão aleluias e virão pode ter certeza mas sinceramente gente isso que eu falei pra você não estou criticando igreja nenhuma por favor não me entenda mal por favor quando eu critico uma denominação eu estou criticando um povo eu estou criticando pessoas não estou com isso criticando igreja nenhuma cada um sabe que faz entenda isso criticando ele e o sistema que ele que ele agia a forma que ele agia por favor não me compreenda mal sacialoei com longevidade e no final lhe mostrarei a salvação essa é a promessa de Deus pra tua vida creia nisso toma posse essa é a promessa do Senhor pra tua vida Deus vai mudar a tua história se apegue a ele com amor Helena nós vamos orar pela Camila assim se apegue a ele com amor se apegue a ele por fé por gratidão com amor e ele vai fazer todas essas promessas aqui vão se cumprir na tua vida toma posse e vamos orar gente vamos falar com Deus prepara o teu coração prepara o azeite prepara a água porque nós vamos falar com Deus aleluias glórias e glórias ao nome do Senhor Jesus coloque aí nos comentários coloque aí nos comentários a área da tua vida que você quer que seja transformada está aqui a coluna de oração e daqui a pouco nós vamos derramar o suco de uva em nome de Jesus vamos orar povo amado vamos orar vamos falar com Deus porque o nosso Deus é grande poderoso Senhor Deus e Pai nós estamos diante de ti Senhor diante da tua presença Pai de todo nosso coração e com todas as nossas forças e te pedimos meu Deus que o teu poder se manifeste nesta vida que a tua presença se manifeste nesta vida eu sei que tem alguém passando por lutas angústias tristeza eu sei que tem alguém me acompanhando agora achando pensando será que o Senhor me ouve será que realmente o Senhor está na minha vida será que eu sou de Deus porque ouviu uma palavra que te desestruturou ouviu uma palavra que encheu teu coração de dúvida mas eu digo pra você Ele está contigo na tua angústia Ele está contigo você é Dele Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe creia ó Deus toca nesta vida toca neste coração Senhor muda a história Senhor transforma faz acontecer o milagre faz acontecer a mudança faz acontecer a transformação Senhor na vida desta pessoa que tem sofrido que tem padecido que tem passado por muitas lutas e aflições vem com teu poder ó Deus e quebra todas as maldições e vem com teu poder meu Pai vai desfazendo toda a obra espiritual do mal toda a força espiritual do mal toda a obra do mal que se levantou contra esta vida que está sobre esta vida trazendo dores aflições tristeza angústia que o teu poder passe agora do alto da cabeça a planta dos pés e vai queimando Senhor e vai queimando meu Deus e vai quebrando quebrando todas as amarras do inimigo quebrando todas as amarras do mal desfazendo toda a obra de mandinga toda a obra de urucubaca de manhambola de bruxedo toda a obra do mal que foi feita que foi arriada que não deixa essa pessoa dormir a noite que não deixa essa pessoa repousar a noite ela só dorme a base de remédio meu Deus passa com teu poder agora e quebra esse ataque espiritual que faz ela ter insônia que faz ela ter pesadelos todos os dias é um pesadelo diferente ela tem até medo de dormir porque sofre com ataque espiritual esta mulher que não consegue ser feliz no amor quando ela se apega a alguém essa pessoa vai embora essa pessoa decepciona essa pessoa magoa basta ela se apegar e as brigas começam a acontecer isso é ataque espiritual e o Senhor está quebrando e o Senhor está desfazendo e o Senhor está arrancando essa obra espiritual do mal esse ataque espiritual está sendo quebrado está sendo desfeito está sendo arrancado está sendo destruído sai desta vida agora sai deste corpo agora sai deste coração agora eu te mando eu te ordeno você tem que sair daí você tem que abandonar esta vida você tem que abandonar este corpo em nome do Senhor Jesus estenda a mão para minha mão aleluia Senhor eu te peço eu te peço meu Deus que o teu poder se manifeste e venha tocar na mão desta pessoa Senhor toca na vida toca na mão dela unja e consagre as mãos desta pessoa para quebrar todo o mal para desfazer todo o mal para arrancar todo o mal para destruir todo o mal desfaz Senhor tudo o que não presta desta vida desfaz meu Deus toda a obra do mal que porventura estiver sobre esta vida que seja desfeito que seja quebrado que seja arrancado em nome de Jesus coloque a mão no seu coração ou no local da dor e o Senhor está passando agora do alto da tua cabeça a planta dos teus pés eu vejo o poder de Deus te alcançando meu irmão eu vejo o poder de Deus te alcançando minha irmã eu vejo a mão de Deus tocando nessa dor essa dor de cabeça constante essas dores de estômago essa dor esse mal emocional essa ansiedade e quando você tem crise de ansiedade você começa a pensar que vai morrer você fica assombrado assustado eu vejo Deus tomando a direção o controle dos teus sentimentos o Senhor está tomando o controle dos teus sentimentos o inimigo embaralhou o inimigo bagunçou com o teu emocional mas o Senhor está agora tomando o controle dos teus pensamentos e dos teus sentimentos nunca mais você vai ter essa crise porque o Senhor está curando o processo de cura o processo de libertação começa a partir de agora Senhor passa com teu poder e vai quebrando e vai arrancando e vai destruindo e em nome do Senhor Jesus para nunca mais voltar passe a mão por todo o corpo e diga saia e diga saia e diga sai para nunca mais voltar respira fundo e diga eu estou curado liberto e abençoado pelo poder de Deus e coloque o nome ou a inicial do nome daquele que você quer a transformação porque eu estou aqui com a coluna de oração eu estou aqui com a coluna de oração e o Senhor vai agora trazer a libertação para tua vida o Senhor vai agora curar libertar e transformar eu creio eu declaro eu determino eu estou aqui com o suco de uva e eu coloco sobre estas fotos eu derramo sobre estas fotos o suco de uva e eu te peço Pai que o Senhor faça a transformação eu te peço Deus que o Senhor transforme da água para o vinho que o Senhor faça a mudança da água para o vinho Senhor ó Deus vem com teu poder ó Pai vem com teu poder ó Deus transformar da água para o vinho a vida desta pessoa os caminhos desta pessoa só o Senhor meu Pai pode tirar o sofrimento a dor a aflição só o Senhor pode mudar a história só o Senhor pode fazer um milagre Pai então faça meu Deus faça Senhor faça o milagre acontecer faça a mudança acontecer meu Deus eu quero ver um reboliço na vida desta pessoa ela está cansada de sofrer no amor ela está cansada de sofrer meu Deus com este coração de pedra ela está cansada de lutar e não alcançar nada quantos anos ela trabalha ela se esforça as mãos estão calejadas o corpo está cansado doente de tanto trabalhar de tanto ir à luta e ela não consegue alcançar muda transforma meu Deus essa situação financeira transforma dê prosperidade Senhor faz o dinheiro dessa pessoa render faz uma mudança na vida financeira abre uma porta Pai faz uma mudança no casamento no relacionamento na vida sentimental essa pessoa nunca foi feliz ela não sabe o que é felicidade amorosa porque toda pessoa que passa na vida dela é pra fazê-la sofrer e ela sofre amargamente no amor meu Deus ó Deus faz o milagre Senhor faz a mudança meu Pai faz a transformação Senhor transforma essa situação da água para o vinho transforma esse filho que está no vício transforma o caráter dele da água para o vinho transforma a vida desta pessoa cuja foto está aqui cura cura o emocional cura o físico cura o psicológico cura meu Deus pois eu entrego em tuas mãos e conforme estas fotos Pai forem se desfazendo aqui que seja desfeito todo mal conforme estas fotos forem se desfazendo eu quero que se desfaça Senhor tudo que não presta que seja desfeito todo o trabalho toda a inveja todo o olho grande toda a miséria toda a doença que se desfaça da vida desta pessoa pois eu entrego em tuas mãos em nome de Jesus abençoe o azeite que este azeite Senhor seja um ponto de contato para trazer cura para trazer libertação e transformação e tudo que ela ungir com este azeite seja abençoado seja consagrado em nome do Senhor Jesus unja o alto da tua cabeça porque Deus vai te dar sabedoria entendimento unja os seus ouvidos e unja as tuas mãos porque vai chegar na tua mão a tua bênção aquilo que você mais deseja vai chegar aos teus ouvidos a notícia que você espera há muito tempo receba este milagre abençoe pai com teu poder com a tua unção e quebra o coração de pedra abençoe também esta água que esta água seja um santo remédio para trazer cura libertação transformação e bênção de maneira que quando esta pessoa beber desta água que o milagre aconteça que a transformação aconteça cura o doente Senhor cura o doente que está com problema físico que está com problema emocional psicológico espiritual cura Senhor cura aquele que tem um vício faz ele ter nojo desse vício e que hoje ela tem um sono maravilhoso Senhor cuida dela eu te peço de todo meu coração e entrego tudo e todos em tuas mãos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus beba da água receba o teu milagre receba a tua bênção e saiba que este irmão que vos fala bispo William estará sempre orando por você porque a tua luta é a minha luta confia nele de todo teu coração me chame no zap você que ainda não está nessa campanha se inscreva no meu canal é muito importante que você se inscreva e deixe gratidão coloque aí gratidão gratidão por tudo gratidão por esta live gratidão por Deus ter colocado você no meu caminho gratidão ao Senhor que Deus abençoe me chame no zap mande as fotos e ajude esta obra eu tenho certeza que Deus hoje levantou 33 pessoas que vão ajudar esta obra o meu zap está na descrição ou está no meu perfil você pode me chamar no zap e ajudar esta obra Deus levantou hoje 33 pessoas que vão ajudar de todo o coração com aquilo que Deus colocar no seu coração bispo Deus falou hoje comigo Deus falou hoje ao meu coração e eu vou ajudar então pega o meu zap que é o px e ajude esta obra de todo o coração Deus abençoe fica na paz em nome do Senhor Jesus Belinha está aqui Deus abençoe povo amado fica na paz amanhã nove da manhã duas da tarde e nove horas da noite Deus abençoe ao vivo como vive o nosso Deus Deus abençoe em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe